Muito bom dia gurizada, então vai começar a viagem de novo hoje dia 4 de junho 10h47 da manhã estou na última operação do dia, já estou aqui com meus 500 pilas, na verdade é só 300 que eu busco mas todas as operações deram certo até agora, certo? Estou na última aqui do dia já era pra mim ter saído, tá? Estou com 500 e poucos pilas aqui, está indo muito bem esta operação não está indo muito bem não, porque foi uma venda aqui na linha amarela e ela está indo pra cima, mas tudo bem, faz parte do processo deu mais 3, deixa eu ver, 3 operações se eu não me engano se eu não me engano mais 3, 1, 2, 3 operações, ou mais 2 acho que foi 2 ou 3, tá? Tanto no chá do dia quanto na receita de bolo todas já pagaram, estou aguardando essa daqui pagar, estou vendido em 4 mini contratos opa, tem até que botar outra ordem ali, que aqui estou só com 3 aqui, vamos botar mais aqui 97, 210, é a nossa saída agora fiquei direitinho com 4 aqui, que eu estava errado, tá? muito bem, vamos lá então, mas eu fiz uma operaçãozinha também inicial no day trade que eu vi aqui uma entrada, me veio aos meus olhos, uma entrada ali em ações na Porto Seguro, PSSA 3, vou mostrar pra vocês enquanto a coisa não anda vamos aumentar aqui, aqui foi a abertura hoje do leilão, eu comprei bem aqui, vou mostrar pra vocês comprei aqui, ela caiu de cara até aqui, depois subiu feito uma louca e eu ganhei meus 350 cruzeiros aqui, já está aqui meus 350, botei uma ordem, agora há pouco pegou minha ordem ali, deixei no automático essas operações de day trade aqui, eu procuro buscar uns 300 pila, deu 300 pila, eu deito o cabelo aí vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas 300 pila é pouco, tu arriscar tantos mil bom, assim, eu não arrisco nada, eu uso o dinheiro da corretora pra fazer essa operação, tá? e tu não vai, digamos que tu colocasse, comprasse, eu comprei mil ações isso aqui mil ações a 50 e poucos reais, dá 50 e poucos mil reais, mas o dinheiro é da corretora e se cair, se for pro lado inverso que eu quero, vai cair 1%, então tu perderia quanto? 1%? 500 reais, então não é uma coisa assim, as pessoas fazem um dramalhão dos infernos eu trabalhava no aplicativo, eu tenho um monte de colega que trabalhava com o aplicativo Uber Pop, Cabify e tudo mais, eles não botam um carro de 30, 40 mil pra arriscar ganhar 100, 200 pila por dia? todo negócio tu tem que botar dinheiro, tem que arriscar alguma coisa, né? mas tu pode ter risco calculado, esta que é a situação mas aqui eu utilizo uma técnica que eu uso o dinheiro da corretora e acabo não me envolvendo com nada mas é lógico, se tu perder, tu vai ter que pagar, né? tá, mas vamos lá então, vamos ver como é que tá a nossa operação aqui nossa operação tá indo, né? tá indo muito bem até aí estamos aqui com 700 pilas, né? vamos ver aqui se ela bate aqui, opa bateu, ó, tá lá então eu fiquei com R$754,00 mais R$350,00 a pila vamos fechar aqui vamos aumentar essa tela aqui muito bem vamos colocar minha imagem pra gente falar olho a olho então eu fiquei com R$754,00 aqui mais R$350,00 lá na PSS A3,00, Porto Seguro, né? fiquei com R$1.004,00 não, R$1.104,00 R$1.104,00 tá muito bom, saí com meu R$1.000,00 de novo aqui tô muito satisfeito bom, muito bem mas eu quero falar uma coisa pra você sobre informação privilegiada tá? Isso existe mas não aqui pra nós que somos peixinhos pequenininhos existe pensa no seguinte a empresa X lá vai, hipoteticamente, vamos falar a Petrobras hoje vai lançar às 4 da tarde a contabilidade lá o fechamento trimestral dela se deu lucro, se deu prejuízo, um exemplo nós vamos estar comprando ações dela ou vendendo ações dela caso que a gente veja o resultado, correto? mas e os contadores que já estão lá nessa empresa sabem desse resultado há no mínimo 10 dias entende? esses contadores, não tô dizendo que eles fazem falcatrua só que são seres humanos que sabem dessa informação antes da gente então muita informação anda por aí muito mais rápido antes de chegar pra gente por isso eu não opero em informações mas pra quem gosta de informação vou mostrar pra vocês dois sites bastante relevantes pra começar o pregão olha só o primeiro site é o Infomoney acho bem legal antes de começar você tá dando uma olhada aqui dá uma olhada nas principais notícias do dia o que que tá acontecendo o que que não tá acontecendo o que que o governo de tal lugar falou deixou de falar e assim por diante vai tá? este é um site com bastante relevância acho bem legal mas vou mostrar o que eu mais gosto que é o Investing tá? o Investing vocês clicando na página ele vai vir com informações e tudo mais mas eu gostaria que vocês viessem aqui ó onde diz notícias e viessem aqui em calendário econômico vocês clicando em calendário econômico vai abrir esta tela aqui pra vocês ó e esta tela vai ter uns torinhos aqui que vocês estão vendo estes torinhos quando for três torinhos é que tem muita relevância um torinho tem baixa relevância dois tem média relevância o que que isso acontece? mexe com o mercado ao teu lado esquerdo vai ter um horário que vai tá dizendo a hora que isso aqui são notícias que vão sair tá? ó balanço orçamentário variação do desemprego da Espanha e assim por diante aqui são as bandeirinhas dos países que vai sair a notícia às cinco da manhã saiu notícia aqui ó no Brasil com dois torinhos tá? às cinco e meia da manhã saiu notícia no Reino Unido com três torinhos bastante relevante mas eu gosto de ver as notícias com três torinhos ou do Brasil ou dos Estados Unidos e agora há pouco teve aqui ó às dez e quarenta e cinco há oito minutos atrás teve notícia lá do discurso do Powell Powell presidente do FID e não sei o que não sei por que não sei o que mais três torinhos mexeu o mercado fez com que o que acontecesse o mercado desabasse então quer dizer o cara lá falou né? não era uma notícia de dados valores trimestrais que uma empresa ia publicar era um discurso que ele ia fazer então um discurso tem uma relevância muito grande porque ninguém sabe ainda ninguém sabe não todo mundo já sabe né? já deve ter falado pra todo mundo um dia atrás lá os amigos cumpados dele então eles sabem os grandes investidores já sabem o que que vai acontecer no mercado mas nós não por isso eu não opero notícia eu opero somente o meu método que tá aí estou indo pra quarta semana consecutiva agora nós estamos com ele atualizado né? agora o método trabalha com o sistema que tu sabe quanto que tu vai perder antes de entrar na operação aí tu define se tu quer entrar se tu não quer tu é o teu senhorio tu é quem manda nas tuas operações pra ti não justificar tua perda ou teu ganho tua vitória teu fracasso justificar nas costas de outra pessoa que eu vejo muito isso acontecer isso aconteceu no mês passado comigo lá né? o método vinha apagando há 75 dias e aí 75 dias o Thomas era o pirocudo o pissudão gostoso isso e aquilo no dia que deu uma perda onde quem controla sua perda o seu ganho é o próprio pessoa o próprio operador foi lá me chamar de filha da puta e de tudo mais então pra isso eu criei um novo sistema que agora o indivíduo o operador ele vai olha antes de iniciar a operação pra ele não vir mais me chamar de filho da puta que estas pessoas que me chamaram de filha da puta são aquelas pessoas que jamais vão vencer na vida elas justificam tudo que der errado na vida delas colocando a culpa nas costas dos outros porque não fui eu que apertei o botão quando tu ganhou aí né? e também não fui eu que apertei o botão quando tu perdeu quem gerencia seu risco é o operador e não o Thomas mas eu criei um método que agora não tem mais como ter churumelos tá? tô indo pra quarta semana de ganhos consecutivos pra quem tiver alguma dúvida volte quatro semanas ao túnel do tempo e verás aí sei lá quantos vídeos aí três semanas a cinco dias tu tem no mínimo tu tem com hoje dezessete dias aí só de ganho dezessete operações diretas só de ganho só de ganho sem nenhuma perda aqui mas isso porque eu escolhi as operações teve parece uma ou duas perdas nesse período que foram bastante insignificativas com valores bem baixos tá? muito bem espero ter ajudado tá lá o site então pra caso quem queira está acessando pegando essas informações é bem legal é bom de dar uma estudada toda a informação é válida e como diz Albert Einstein uma vez que o teu cérebro se abre por uma nova informação por uma nova situação ele jamais volta ao estado original que ele começou quando ele começou certo? espero ter ajudado um grande abraço e até o vídeo de amanhã um abração vamos nessa